Não acredito, aqui tem um presente da web de Tonk do MrBeast, de ficha do MrBeast. Mano, pra você esperar aqui melhor, ó, aqui, tá, aqui, você pode resgatar de graça, pode resgatar de graça. Ó, vou até, peraí, peraí, ó, eu vou colocar aqui meu nome da conta do estômago gás aqui. Ó, agora eu vou colocar, peraí, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, mano, resgatei. Deixa eu ver se tem mais presente de graça. Ah, então, foi isso, gente, tchau!